E aí DJ Renan SP, tipo o mundo do Mike Tyson, segura aqui lá bem pedrada É o canal que diz baile, eu sou o Mandelão avançado DJ Renan SP Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Vamos ou comer quieto, pra depois comer de novo Se eu saber como é cachorra, sempre esconde o outro Vamos ou comer quieto, pra depois comer de novo Se eu saber como é cachorra, sempre comer de novo Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Vamos ou comer quieto, pra depois comer de novo Ela vem jogando assim, ela vem jogando assim Essa cachorra tá no cio, ela quer soltar pra mim Ela senta, 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 senta Vai sua vagabunda, toma coça violenta DJ Renan SP Senta, senta, senta Vai sua vagabunda, toma coça violenta Vai sua vagabunda, toma coça violenta Ela senta, 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 senta Vai sua vagabunda, toma coça violenta Vai sua vagabunda, toma coça violenta Vem atrás de mim no baile, eu passei, puxou minha roupa Ela não superou, tô solteiro nessa porra Vai sua louca, vai sua louca Sai pra lá piranha, pois eu tô comendo outra Vai sua louca, vai sua louca Leva na piranha, pois eu tô comendo outra Faz sua louca, faz sua louca Leva na piranha, pois eu tô comendo outra Isso é velho de favela, porra Tô sem carro Quem tá barulhando tudo é o Renan SP Você é cara pra comer, caralho Boa pra comer, caralho Ahhhh Aaaaaah 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 Obrigado.